Cartas em folhas sem nome Fotografias em cores Que só eu vi Quadros vazios na estante Quem sabe a qualquer instante Vou dormir e sonhar com você Amanhã eu te ligar pra dizer Pra dizer Amor, hoje eu sonhei com você Nós dois mutuando acima do sol No céu lindo de eu encadecer Com você Nada mais, só eu e você Nossos segredos mais loucos Versos escritos no pó da janela atrás de mim Vozes no escuro da noite Flores que nascem e morrem Onde um dia já foi meu jardim Nunca mais nada igual a você Vai nascer Amor, hoje eu sonhei com você Nós dois mutuando acima do sol No céu lindo de eu encadecer Com você Nada mais, só eu e você Salvar pra sempre uma última imagem De você Amor, hoje eu sonhei com você Amor, hoje eu sonhei com você Nós dois Amor, hoje eu sonhei com você Com você Com você Só você Só você Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like E até a próxima Tchau 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 Tchau